Abre-se de tempos confusos, o anjo Gabriel visita a Maria Ave Maria, a graça do Senhor é contigo De ti nascerá o Filho do Altíssimo, Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa vontade Ave Maria Graça plena Maria, a graça plena Maria, a graça plena Ave, ave dominus, dominus tecum Benedicta tui mulieribus Benedictus, fructus, fructus ventris Ventris tui, Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém. Amém.